Concurso BEMERJ 2022 vai chamar geral Rodrigo Marcelo aqui, já chega até aqui no like, inscreva-se no canal, o conteúdo aqui é o melhor de todos, vem comigo, olha só, qual o melhor preparatório? Online, presencial, ó, mandar o papo reto, tem que ser conforme as suas necessidades, certo? Muitas pessoas acham que a presencial é mais garantida do passado que online, tem que ser conforme as suas necessidades, beleza? Eu mesmo, hoje eu sou concursado e toda a minha preparação, toda, toda a minha preparação sempre foi online. Claro que um dia, lá atrás mesmo, anos, eu cheguei a estudar presencial, mas assim, pelas experiências que eu tive, presencial é muito rápido, muito corrido, não dá pra, na época não tinha nem celular, né, não tinha celular pra filmar e tal, corrido, rápido, tem os seus pós e contras, né? Pelo menos no presencial você vai estar ali, diante do professor, vai ver todo mundo, vai conhecer pessoas, né, vai ver pessoas se preparando, talvez você tenha até uma motivação a mais, tenha um gás a mais pra estar estudando, vai ver pessoas na mesma situação. Só que presencial é rápido, né, tudo corrido, você não pode ali, talvez, durante a aula, tirar uma dúvida com o professor, não vai poder interromper a aula, não tem como pausar o vídeo, né, tentar voltar, né, talvez o professor fale de assuntos que você já entenda, né, e você vai ter que ficar ali, prestando atenção e tal. Eu recomendo o online, o online você estuda onde você quiser, a hora que quiser, quando quiser, pode aumentar a velocidade do vídeo, tá com dúvida, manda e-mail, essa é a questão, tem seus pós e contras, beleza? Beleza? Agora, não quer dizer que você vai estudar presencial, ah, tô garantido pra passar, não quer dizer também que você fazendo online, você, ah, tô garantido pra passar, não é assim, tem que ter disciplina, nas duas modalidades, online e presencial, tem que ter disciplina, tem que estudar, tem que se dedicar, tá certo que o online, né, você que manda, já no presencial, a hora do presencial, eu tenho que estar lá às oito horas da noite estudando, né, então, você estando ali, beleza, ah, eu tenho que ir lá estudar, eu sou obrigado a estudar, porque tô pagando, o online, você chega, ah, o nível de você desistir, talvez seja até mais, é, maior, né, ah, não estuda agora não, tô cansada dessa, amanhã eu vejo, aí chega no amanhã, né, no dia seguinte, ah, depois eu vejo, aí como for ver, já tá aí um mês sem estudar, entendeu, não pode rolar, tem que ter comprometimento, tem que chegar não, estudar agora, agora é hora de estudar, aí você senta, em frente do computador, pega os materiais, inclusive aqui no canal, os materiais, tanto impresso como digitais, é igual, idêntica, a mesma coisa, tá bom, isso depende de vocês, depende das suas necessidades, beleza, agora sim, se você for escolher um presencial bacana pra Pmerge, escolha um presencial onde você vai ter suporte, vê as vantagens que você vai ter, vai ver se tem, eles dão materiais atualizados, vê se tem ali, é, pré-edital vai ter, né, pós-edital também, confira isso, esse é um bom momento, você está agilizando isso, pra depois não fazer isso em cima da hora, pra você também não ficar naquele desespero, mas é uma questão de necessidades, tá bom, eu, por experiência própria, recomendo o online, obviamente, porque o online é muito mais dinâmico, muito mais dinâmico, você estuda a hora que você quiser, no seu tempo, no seu ritmo, tá bom, porque presencial vai ter que ser no ritmo do professor, tá bom, e às vezes presencial, é, pode rolar ali um momento de descontração ali, zoando e tal, né, é muito bacana isso, né, que você está ali pra estudar, claro, depois da aula, daí você bate um papo e tal, acho que conversar durante a aula é complicado, então, é isso, tá, então é isso aí que eu tenho pra falar a respeito do concurso Pmerge, se é presencial, online, já falei até sobre isso aqui, estudar online, presencial, eu, Rodrigo Marcelo, recomendo online, mas isso é uma escolha sua, tá bom, é a decisão sua, você tem que fazer conforme suas necessidades, ah, eu faço presencial e online, beleza, faço os dois, faço o híbrido, veja qual que atende melhor as suas necessidades, não consigo estudar online, beleza, ninguém é perfeito nessa vida, então veja o presencial, agora, o principal de tudo, se você vai fazer presencial online, tem que ter o principal, estudar, fazer questões, estar por dentro do concurso, isso aí, você não pode deixar de fazer, tá legal, tá fazendo presencial, tem que estudar, fazer questões, tá bom, online é a mesma coisa, estudar o presencial e cair dentro, entendeu, e é isso aí, fico por aqui, até o próximo vídeo, os melhores materiais pra PMERD, link na descrição desse vídeo, nos comentários, fui!